Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim para mais um Vamos Falar Sobre Cabelo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre condicionador. É muito comum as meninas terem dúvidas se há necessidade de se usar condicionador ou não, se o condicionador deve ser utilizado antes da máscara, depois da máscara, se quando você utiliza uma máscara de hidratação, por exemplo, há necessidade de se utilizar um condicionador. Não sei se você já se perguntou também sobre isso. Se você já perguntou, então esse vídeo foi feito exclusivamente para você. Então, se você quer saber a resposta para tudo isso, é só continuar assistindo o vídeo e vim comigo. Bem meninas, essa é uma dúvida muito comum, mais comum do que às vezes a gente imagina. E era uma dúvida que eu tinha e eu fui atrás para tentar descobrir. Porque às vezes eu ia para comprar produto nessas lojinhas, as meninas falavam Ah, leva sua máscara e o shampoo, porque se vai utilizar a máscara, não há necessidade de você utilizar o condicionador. Aí em outros falavam, não, você tem que utilizar o condicionador. Aí algumas pessoas viravam para mim e falavam assim, mas você tem que utilizar o condicionador antes da máscara. E outras, você tem que utilizar o condicionador depois. Minha cabeça ficava toda embaralhada e eu não sabia exatamente o que eu devia fazer. Então, comecei a pesquisar qual a função do condicionador. Além dele ceder emoliência para o nosso cabelo, ou seja, ele deixar o nosso cabelo mais macio e mais fácil de desembaraçar, também a função do condicionador é de selar as cutículas. Porque o shampoo, ele tem a tendência a abrir as cutículas do cabelo e o condicionador sela. Essa é basicamente a função do condicionador. Há necessidade de um condicionador, porque senão o shampoo abriu a cutícula, vai deixar ela aberta e vai estragar o cabelo. Tá, Gisele, mas aí eu utilizei uma máscara de tratamento. Ainda assim, eu preciso do condicionador? Bom, nesse caso, depende muito. Se a tua máscara tiver especificado o pH dela, é só você verificar qual o pH. Se ela tiver um pH baixo, de 4, abaixo de 4, talvez você não precise usar um condicionador. Porque essa máscara, ela já tem a capacidade de selar as suas cutículas. Porque o que faz selar é isso, o pH baixo, a acidez, o pH ácido do produto que vai selar as suas cutículas. Se a sua máscara for de um pH alto ou não tiver constando o pH, então é bom você utilizar o condicionador para garantir. Agora, a questão é, usa o condicionador antes ou depois? Use o condicionador depois. O shampoo abriu as cutículas, a máscara vai, então, doar as propriedades, né? Ela vai nos dar as propriedades necessárias para o cabelo e o condicionador vai selar para que essas propriedades fiquem dentro dos fios. Aí, você vai me perguntar, Gisele, mas eu uso um shampoo sem sulfato. Mesmo assim, é necessário você utilizar um condicionador. No caso, se você utiliza o co-wash, então aí você não há necessidade de utilizar o condicionador para selagem dos fios. Porque, a não ser que você use para co-wash um produto que tenha o pH alto. O que é um pouco difícil, mas pode acontecer. Então, se você utilizar para co-wash algo com pH alto, você necessita, sim, de um condicionador para selagem. Se você utilizar algo que tenha o pH normal, baixo, você não precisa utilizar um outro condicionador. Você pode fazer o co-wash com o seu produto costumeiro, seja um creme próprio para co-wash, um condicionador liberado para no-pull. E depois, apenas, se quiser utilizar a máscara para tratamento e não há necessidade de utilizar um produto para selagem dos fios. Pois o creme para co-wash não vai abrir as escamas do teu cabelo. Então, nesse caso, você está liberada do uso do condicionador. Por isso que muitas cacheadas, elas falam que elas não utilizam condicionador e que elas utilizam a máscara e deixam o condicionador de lado. Não é porque não há necessidade de um condicionador. É que, normalmente, elas utilizam um produto para co-wash, que não abre as escamas dos fios. Então, elas não necessitam de algo para selar as escamas. Se você faz co-wash, você está liberada do uso do condicionador. Se você não faz co-wash, você precisa de algo para selar, sim, as cutículas dos seus fios. Espero ter respondido as suas dúvidas. Se ainda assim ficou alguma dúvida nesse quesito de condicionador, como usar, que ordem usar e o porquê, deixa aqui nos comentários, que eu respondo para vocês com muito carinho. Tá bom, meninas? Espero, meninas, que vocês estejam gostando dessa nossa série. Vamos falar sobre cabelos, deixe sugestões, perguntas sobre o que vocês querem ouvir e falar aqui na nossa série. E compartilhe com as amigas, divulgue, favorite o meu vídeo, para que eu possa continuar assim com o meu trabalho. Tá bom, meninas? Um super beijo para vocês. Se você não é inscrita no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!